Fala pessoal, tudo bem? Engenheiro Elber Amo, do canal Engenharia na Prática. E hoje eu vou falar sobre alvenaria estrutural. Você sabe o que realmente esse sistema representa? Como funciona estruturalmente? Como é o comportamento da alvenaria estrutural? Eu vou trazer aqui um conjunto de edificação e vou abordar as vantagens e desvantagens desse importante sistema construtivo. E também vou fazer um comparativo com relação à alvenaria armada. Vou trazer uma leve comparação mostrando dois exemplos para você entender em condições perfeitas o que realmente é alvenaria estrutural e o que é alvenaria armada. Ok? Vem comigo! Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivaço que ajuda muito o nosso canal aqui em Engenharia na Prática. Por que eleva o nome de alvenaria estrutural? Basicamente para você entender, para você que ainda não conhece, é um sistema onde as paredes funcionam como o elemento estrutural, ou seja, as paredes são autoportantes. Elas desempenham o papel que os pilares e as vigas fazem em uma alvenaria convencional, na alvenaria de concreto armado, que eu vou mostrar na segunda etapa para você. Então, basicamente a diferença é essa. Vale a pena também salientar que os blocos são blocos de confecção, geralmente são blocos de 6 MPa, de resistência à compressão, são blocos muito mais elaborados e você não pode utilizar, por exemplo, um bloco de vedação para alvenaria estrutural. Aqui você está vendo um bloco, uma amarração, aqui um sistema com blocos cerâmicos, onde você percebe que são blocos com dimensões preparadas, onde você, no lugar dos pilares, você tem essas agulhas, ou seja, são geralmente bitolas de 3 oitavos, bitolas de meia, dependendo muito do seu projeto, e você vai colocando em pontos de amarração, você vai amarrando a sua alvenaria nos cantos, nos cantos de janelas, a cada 2 metros, dependendo muito do seu projeto, mas geralmente segue aí todos os cantos e a cada 2 metros de parede. Por exemplo, aqui você percebe, um sistema de contra-verga e verga, aqui a contra-verga, a verga sendo grauteada, naquele, olha, você pode perceber aqui pela foto, aqui é uma agulha num canto, outra no outro, sempre a cada 2 metros. E aqui, sendo grauteado, ou seja, foi feita a colocação da agulha de 3 oitavos, ali no canto de uma parede, e está sendo grauteada aquele ponto inicial. Aqui, uma forma de amarração, existem vários tipos de amarração, você tem amarração em L, tem com vários tipos de bloco, aqui a primeira, a segunda, bloco de 35, ou seja, você tem uma infinidade de modelos. E aqui, como é o assentamento desse bloco? Ou seja, você assenta ele com apenas, né, colocando a argamassa, apenas no canto dessa parte, no canto desse bloco, e não inteiro, como na alvenaria convencional. Você pode usar uma argamassa polimérica também, que é muito utilizada hoje, ou pode usar uma argamassa normal. E, aqui, um fato importante, todas as instalações de elétrica, os conduítes, são passados internamente dentro dos blocos. De forma alguma, essas paredes podem ser quebradas. Como eu disse, essas paredes são autoportantes, você não pode quebrá-las. E aqui, um sistema geral, um conjunto de prédios, sendo feito em alvenaria estrutural, como você pode perceber. É um conjunto de prédios, de não sei o quanto de pavimentos ainda vai ter, mas, pelo menos, é mais de 10 pavimentos. E aqui, você pode perceber, não tem colunas, e apenas você tem ali a divisão das lajes. A laje é concretada, mas você não vê pilares, por exemplo. E eu posso citar para você aqui, uma das vantagens da alvenaria estrutural. Ela tem uma redução do consumo de formas de madeira, aço e concreto, tem uma maior rapidez na construção, custo reduzido em relação ao sistema convencional de vigas, pilares e lajes, facilidade no treinamento de mão de obra, e uma maior organização no canteiro de obras. Como desvantagem, você restringe o tamanho da forma dos blocos, e, se você precisar retirar uma parede, você não vai poder fazer isso, porque ela não vai permitir. Você não pode, de forma alguma, quebrar essa parede. E aqui, agora, um sistema, um sistema convencional, onde você tem a alvenaria armada, ou seja, aqui você, primeiro você vai levantando os pilares, faz as vigas, e depois você vem fazendo o fechamento com os blocos de vedação, sejam blocos cerâmicos, blocos de concreto. Aqui você vai fazer um fechamento com esses blocos, que dito, não são blocos estruturais, e sim blocos de fechamento. Lógico, é um sistema mais demorado, é um sistema que tem, onera muito, onera em termos de custo, em termos de tempo. Então, porque primeiramente você tem, você faz uma fundação, e aí você faz as lajes, e aí, ó, você vem fazendo, faz os pilares, vigas, aí você vem fazendo o fechamento de cada pavimento, de cada parede, tem que aguardar o encunhamento, você não pode encostar até o final, porque existe um período de movimentação dessa estrutura, então você pode gerar trincas. E aqui um exemplo, né, aqui por exemplo, um sistema de alvenaria armada, onde você tem que elaborar os pilares, primeiro, ali as vigas estão sendo elaboradas, aqui por exemplo, você tem que usar o sistema de cachilaria, formas, dá muito mais trabalho do que uma alvenaria armada. Aqui um exemplo de um pilar recém-concretado, que foi desformado, você, com aqui um sistema de bloco de concreto, e aqui algo importante, pessoal, que na alvenaria armada você pode fazer, que é rasgar as paredes para passar os conduítes. Isso na alvenaria estrutural jamais você pode fazer. Você não pode rasgar as paredes para passar essas tubulações hidráulicas, porque se você fizer, se você rasgar essas paredes, infelizmente, você deixa a sua parede, ela passa a perder resistência, e você pode ter sérias complicações. Então, pessoal, é isso. Nós trouxemos aqui um pouquinho de comparação entre o sistema de alvenaria estrutural e também um pouco do sistema de alvenaria em concreto armado. Vantagens e desvantagens, como eu mencionei para você. As diferenças hoje não são muito grandes. Eu acredito que, se eu fosse optar hoje, sim, eu escolheria um sistema de alvenaria estrutural, porque ela tem uma rapidez. Você ganha uma produtividade maior, mas, em compensação, você precisa de uma mão de obra mais qualificada. Ok, pessoal? É isso aí. Um abraço e até a próxima.